Americano, capacete aberto, essa também é uma das grandes questões do motociclismo. Usar ou não usar? É proibido ou não é proibido? Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque eu tenho que te contar uma história que talvez você não saiba, né? Não pode ficar de bastidores. Bora! Americano, talvez uma das grandes incógnitas seja realmente o uso... Corta! Americano, talvez uma das grandes incógnitas do motociclismo seja o uso de capacete aberto, porque muitas vezes as pessoas não conhecem o que diz a legislação. E é muito simples, como eu disse, capacete aberto, seja ele no formato coquinho, seja ele um pouco mais fechado, né? Esse aqui é um coquinho com perfil mais baixo e esse aqui é um coquinho com perfil mais alto, né? Pode ver que esse aqui veste, olha, eles são do mesmo tamanho, mas esse aqui aparenta menor. Esses capacetes são permitidos na legislação brasileira? E a grande resposta direta é que sim, eles são tão permitidos quanto são os capacetes fechados. Não existe nenhuma diferença entre os dois. A única diferença, e aí surgem várias dúvidas dentro do motociclismo, ah, será que eu posso usar capacete fechado ou aberto, desculpa, na estrada? Será que eu preciso usar alguma proteção extra? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar e são exatamente essas perguntas que nós vamos responder nesse vídeo de hoje, tá? Inicialmente, pessoal, o capacete aberto, tá? Ele é extremamente válido e ele tem os mesmos quesitos de segurança que tem um capacete fechado, tá? Inclusive, a legislação fala de capacete aberto como sendo permitido tanto para uso na cidade quanto para uso em rodovia. Não tem problema nenhum. A única diferença desse tipo de capacete com relação ao capacete fechado é que ele não tem a parte da frente e ele não tem uma proteção para o rosto, para os olhos principalmente, que essa é a parte principal, porque é onde você pode ser acometido por um pedregulho ou por um inseto ou até mesmo por algum cisco que possa tirar a sua atenção na hora da pilotagem e acabar causando um acidente. Então, ele precisa ter uma proteção, tá? As proteções recomendadas são óculos, que não é esse óculos de sol. Você pode usar o óculos tipo óculos de motociclismo mesmo, aquele que tem umas alças que você prende atrás aqui do capacete. Esses óculos, eles são vendidos nas casas especializadas. Ou você pode simplesmente utilizar uma bolha, tá? Com ou sem flip. A bolha com flip vai permitir a movimentação. Você pode mover ela, né? Você está com ela no capacete. Então, eu vou colocar, vou fixar essa bolha para vocês aqui e vou te mostrar que você pode mover lá, tá? Mas, basicamente, são facilmente ajustáveis. Você colocou essa bolha nos botões, você fica livre para conseguir movimentar ela se ela tiver o flip, tá? Se você tiver com uma bolha dessa, você não tem problema nenhum da fiscalização. Essa aqui está um pouco dura, mas dá para ter a noção de o que ela vai fazer aqui. Basicamente, essa bolha vai levantar e abaixar, mas tem que andar com ela sempre abaixada. Se você não tiver uma bolha como essa e quiser usar o capacete dessa forma, você também pode. Mas, é obrigatório que você tenha um óculos de proteção que cubra todo o rosto. E é por isso que os óculos de sol ou óculos de grau, eles não podem ser utilizados. Então, novamente, precisa ser um óculos de proteção que cubra todo o rosto do piloto. Se você puder utilizar um lenço ou algo para proteger a sua região da boca também, é extremamente interessante. Se não, não é obrigatório. Mas a região dos olhos precisa ser protegida por esse dispositivo. Com relação ao BR, eu já falei, você pode utilizar o capacete tanto na cidade quanto na estrada, inclusive para viagens de longa distância. Não tem nada na legislação que diga o contrário. O que pode acontecer é a própria pessoa não se sentir segura para fazer isso e acabar buscando um capacete fechado. Mas, com relação à fiscalização e legislação, não tem nada com relação a isso. Até algum tempo atrás, no Brasil, só era aceitado o capacete com selo do Inmetro, que é o Instituto Brasileiro de Metrologia. Mas, já tem alguns anos que existe uma lista de outros institutos que são aferidores, como o Inmetro, de outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos, que é o DOT, que é o Department of Traffic, o DOT, que eles chamam de DOT, também são aceitos aqui no Brasil, inclusive também de órgãos europeus e de outros países do mundo. Então, desmistificando o capacete aberto, ele pode ser utilizado em qualquer situação, desde que você siga as normativas de uso de proteção para os seus olhos. Esse é o principal requerimento para o uso desse tipo de capacete. Tirando isso aí, você não vai ter problema nenhum, pode utilizar tranquilamente. Beleza, americano? Chegou até aqui, cara? Se inscreve aí no canal, deixa um like, tá? Participa do sorteio das duas motos que a gente tem aqui no canal, esse Scrum 411, linda, maravilhosa, e também essa Classic 350, zero quilômetro, que você pode levar para a sua casa. Beleza? Um abraço. Espero ter ajudado. Daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Fala, americano de Araque. Você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista. E agora ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor. É isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. Serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante, e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, americano, entre em contato agora com essa galera para você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte.